Música CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Rabino diz que Netanyahu seria o último primeiro ministro da história de Israel antes do Messias A situação só está piorando e isso ficou bem claro nas últimas três semanas Guerra, sentimento apocalíptico Benjamin Netanyahu Bibi é como primeiro ministro e o Estado de Israel está prestes a celebrar o seu 80º aniversário Nunca na história da nação de Israel governou e viveu livre e independentemente na sua pátria bíblica durante mais de 80 anos Os Rabinos acreditavam na época que Netanyahu seria o último primeiro ministro de Israel E depois dele veria o reinado do Messias prometido Mas depois o seu primeiro governo caiu em 1999 No ano seguinte eclodiu a segunda intifada e em 2005 Israel evacuou os colonatos judaicos Igush Khatib na faixa de Gaza e entregou o enclave costeiro aos palestinianos Um ano depois, o Hamas assumiu o controle de Gaza Em 2009, Benjamin Netanyahu tornou-se primeiro ministro de Israel pela segunda vez e governou até 2021 Bibi acabou por cair na oposição durante cerca de um ano Até ser eleito pela terceira vez em novembro de 2022 E agora há uma guerra sobre o governo de Netanyahu E este pode expandir-se para uma guerra em múltiplas frentes Ou mesmo para uma guerra regional e global Essa não é uma ideia maluca, mas uma percepção política de realidade atual Quem não quer ver e acreditar nisso provavelmente vive em um mundo diferente Agora as pessoas estão falando novamente sobre a antiga profecia do Lubavitch Hebe E estão vendo uma possível situação em que tudo chegará ao auge Será que Bibi será realmente o último primeiro ministro de Israel antes da vida do Messias? Mais informações, visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais Começam bispo C facultades Verão Obrigada Beige Obrigada